No início da semana, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, analisaram uma pauta de mais de 60 matérias entre projetos de lei e de resolução legislativa. Mais de 60 itens avaliados pela comissão. CCJ tem se dedicado, todos os seus pares dessa comissão têm se dedicado bastante para entregar as pautas importantes para as comissões temáticas designadas de cada projeto e também para o plenário. Então, a CCJ tem cumprido seu papel analisando toda a constitucionalidade dos projetos que aqui são apresentados. A Comissão Parlamentar de Meio Ambiente recebeu a Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para uma apresentação sobre o panorama de gerenciamento dos recursos hídricos no Estado. A presidente da comissão, deputada Janaína Ramos, ressaltou a necessidade do diálogo e da aproximação para melhorias das políticas públicas ao setor. É um recurso que o Maranhão recebe do governo federal, onde eles necessitam bater metas e aqui a gente ouviu de toda a equipe, mas também deixamos um convite para a Secretaria de Meio Ambiente para ela mais uma vez estar aqui conosco explanando sobre um plano bem robusto, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos. E aí a gente deixou o convite aqui para o secretário Pedro Chagas e toda a equipe para a gente falar mais um pouco sobre esse tema e ver o que nós podemos melhorar, avançar no meio ambiente aqui no nosso Estado. Na terça-feira aconteceu a primeira sessão plenária da semana. Na tribuna, os deputados destacaram o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. É preciso a gente, num dia como hoje, admitir que durante muitos anos a sociedade andou mal, ou ainda andou mal, é preciso quebrar o preconceito. É preciso que as pessoas diagnosticadas com TEA possam conviver sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. Enquanto vereador, pautei por diversas vezes o tema na Câmara Municipal, legislei sobre isso também, sobre o tema, e hoje, aqui na Assembleia Legislativa, desperto essa atenção e me coloco à disposição de todos os segmentos, de toda a sociedade civil organizada e, principalmente, chamo a atenção também da população. Na quarta-feira, durante sessão plenária, o deputado J. Pinto repercutiu na tribuna o lançamento do programa Nota Solidária, destacando a relevância da ação do governo do Estado. Já tem praticamente quase 300 entidades já escritas e a tendência é aumentar muito mais essas entidades, elas estarem aptas para poderem estar nesse programa da Nota Solidária aqui no Estado do Maranhão. Na quinta-feira, encerrando a semana de trabalhos no plenário, os deputados aprovaram um projeto de lei da presidente da Alema, deputada Eracema Valle, que institui no Maranhão a Semana de Conscientização e Incentivo à Amamentação. Também foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Júlio Mendonça para a realização de sessão solene em homenagem ao MST. Ainda na quinta-feira, a Assembleia Legislativa homenageou o promotor de justiça, Paulo Roberto Ramos, com a medalha Manuel Beckmann, maior honraria da casa. A homenagem foi indicação da deputada Fabiana Vilar.